Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E dessa vez, pessoal, trazendo o que pretende ser uma nova série aqui no canal de Minecraft, tá? Pra quem tá me acompanhando, vocês sabem que eu tô fazendo uma série modpacks, na verdade, basicamente, que é o Sky Factory, né? Que é a ideia daquela nossa série, nós aprendermos a trabalhar com vários mods e como eles integram, fazer automatizações e coisa e tal. E dessa vez, galera, eu quero começar uma série de survival, tá? Existem vários modpacks interessantes, vários mapas legais pra gente explorar. E eu escolhi esse daqui, que parece ser bem legal. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se a série vai ficar bacana, tá? Eu não garanto que esse daqui vai ser uma série diária, tá? Pode ser dia sim, dia não, eu não sei. Vai depender um pouco do feedback de vocês e de como for o desenrolar da série, beleza? Bom, esse daqui, galera, esse modpack, na verdade, se chama Journey to the Core, tá? O que consiste esse modpack aqui, essa série survival? A gente tá preso... O mapa, na verdade, se resume a uma caverna, tá? A gente começa, teoricamente, na superfície dela, tá? Pode ver aqui que a gente não consegue atravessar. Aqui tem um bloco, né? Parece que não tem nada, mas é um bloco, tá? A ideia da série é a seguinte, a gente vai sobrevivendo e coletando o máximo de recursos que a gente puder obter no caminho, tá? E vai avançando pra níveis mais fundos da caverna. Por isso que chama Journey to the Core, jornada ao núcleo, tá? É como se a gente estivesse indo pro núcleo da terra seguindo as quests, tá? Bom, existem várias limitações, tá? Até porque as coisas que a gente encontra aqui são bem escassas, tá? E cada vez que a gente pode avançar pra vários níveis, quando a gente avança pra um nível, a gente não consegue voltar ao nível anterior. Então, tudo que a gente deixar pra trás, fica pra trás, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando nós formos avançar pra outro nível, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que levar, na verdade, pra não ficar faltando nada, beleza? Até porque a gente tem alguns achievements pra serem feitos, tá? Então, não é legal que a gente esqueça de fazer nenhum deles, beleza? Bom, então bora lá. Chega de lenga-lenga, vamos pro que interesse. Pra gente ativar a nossa quest Bucky aqui, a gente digita a barra H-Q-M quest. Nice. Ativou a nossa quest. Vamos ler aqui o livro. Journey to the Core. Click here to start. Click here to show quests. Survival. Aqui, open. Aqui, bom. Gather your things. Primeira quest que nós devemos fazer, a gente precisa catar 4 Oakwood, 3 Dirty e 12 Gravels, tá? Então, bora lá. Aqui tem aqui no nosso baú. Vamos guardar... A gente tem o inventário bloqueado. Vamos guardar essas coisas por enquanto. Até porque esses livros não vão ser muito necessários. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui. Eu gosto de ter um barulhinho aqui. Conseguir criaturas... É, beleza. Bora lá. Bom, a gente precisa catar Dirty. Então, aqui a gente já tem uma Dirty. Bora aqui pegar. Gravel. Nice. Aqui tem mais Gravel. Vamos pegar tudo, galera. Tudo que dá pra gente pegar. Principalmente Gravel, tá? Porque a gente tá com a ferramenta do Tinkers e aí a gente consegue obter flint a partir da Gravel. E por isso que eu tava dando uma olhada, nesse modpack a gente pode colocar uma tocha aqui. E aí ele ilumina. Maravilha, né? Beleza. Bom, aqui não. Aqui é pedra. Opa. Aqui. Mais Gravel. Aqui também tem mais uma. E aqui tem mais também. Vamos pegar tudo que der, pessoal. Porque realmente, isso aqui, como uma série de Survival, às vezes um item que a gente deixa pra trás pode fazer falta. Descer mais aqui. Aqui mais Gravel. Nice. Beleza. Aqui. Bom, aqui só tem Cobblestone. Na verdade eu acho que de Gravel a gente já... É, a gente pegou 35 Gravel. Maravilha. Na verdade, Gravel eu quero pegar tudo que tiver nessa primeira fase. Porque ela vai ser bem importante. Aqui. Vamos colocar as tochinhas aqui. Depois a gente recolhe elas. Ah, esqueci. Esse modpack você bota a tocha, perde planta e ele pega fogo, bicho. Ah! Ih, caraca. Ih, caraca. Morre não. Morre não. Que loucura. Apaga, bicho. Ó, apagou. Mais alguma coisa pegando fogo? Não. Caraca. Tenha uma cuidado, a gente não pode colocar tocha perto de coisa inflamável. Se não, elas pegam fogo. Beleza. Bom, vamos... Aqui tem uma... Tem uma Dead Pine Log. Tá? A gente não tem machado por enquanto. Bom, depois a gente pega isso daí então. Bom, a gente fizer uma achadinha em breve. Aqui, tem Oakwood. Bora pegar ela. Aqui. Nice. Essa tocha dando sopa aqui, a gente não pode perder nenhuma tocha. Tocha é importante. Beleza. Vamos pegar aqui o resto da nossa Oakwood. Aqui. Tem mais Oakwood. Ai! Caiu. Quase que a gente tinha esmagado pela árvore. Beleza. Vamos catar toda essa Oak. E essa Dirt que tá aqui embaixo já é suficiente pra gente completar a nossa primeira Quest, pessoal. Aqui, nice. Vamos catar essa Dirty. A Dirty a gente pode catar com a pá. Beleza. Completamos a Quest? Acredito que sim. Nice. Agora a gente vai obter essas três recompensas e a gente pode escolher uma dessas Reward Bags. Claim Reward? Yay! Nossa Senhora. Nice. Bom, pegamos aqui... How Not to Die. Bom, esse livro aqui parece ser importante. Vamos dar uma lida. Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui no clarinho. Aqui. Bom, eu vou resumir isso aqui pra vocês, tá? Em inglês. Eu vou basicamente traduzir rápido. Pare de tentar obter flint quebrando gravel. Olhe que tem um recipe, né? Um jeito de fabricar flint. Boa. Bom, tochas podem ir na sua cabeça. Bom, isso eu já sabia por causa que eu vi os mods que tinha no pack. Copper, quer dizer, cobre, ferro, glowstone, oak wood, and mineshafts. Mineshafts eu não lembro o que é. Nascem no topo da Cave World, né? Aqui no topo. Todo o resto... Most everything else is basically normal. É, todo o resto é basicamente na área normal de geração. Tá bom? A qualidade do ar e sanidade estão no seu canto esquerdo superior. É esses dois ícones aqui. Do olho e dessas bolinhas de ar. A qualidade do ar é negativamente afetada por tochas. Se você estiver confinado em espaços pequenos e lava. Ela vai aumentar se você estiver em torno de folhas, grama, vinhas ou qualquer outro tipo de plantas ou em um espaço aberto. A sanidade, ela vai abaixar quando você estiver em um lugar muito escuro. E a tocha na sua cabeça não conta. Quando você estiver perto de mobs, ou tiver uma cabeça de um mob na minha hotbar ou na minha cabeça. Que a gente pode decepar os mobs. Ou quando eu estiver sendo atacado por mobs. Ela vai retornar ao normal quando eu for perto da luz, estiver perto de NPCs amigos e alguns outros NPCs. Tipo a Gertrude, que é o nosso pato ali. Beleza? Ah, isso aqui tem uma ordem cronológica para você fazer as coisas. Então não adianta você tentar fazer muito cedo as coisas. Porque você não vai estar apto a finalizar e conseguir ir para o próximo passo. Você pode escalar cantos segurando o ctrl esquerdo. Todos os itens do Nether são craftáveis e muitos outros. Sempre cheque o Rasp first. Sempre cheque como é que ele pode ser feito. Aqui existem alguns itens que a gente pode craftar, que no Minecraft normal eles não são craftáveis. Qualquer conhecimento que você tiver do mundo normal, do Minecraft normal, jogue pela janela. Porque as regras não se aplicam aqui. Você não pode... E repete. Você não pode retornar para uma dimensão que você já avançou. Você não pode voltar para uma anterior. Então leve tudo que for necessário com você. Quando você for para o Deep Dark, para o Nether ou para o End. Está dizendo que... Pelo que eu entendi, elas são mais difíceis do que o normal. Então leve bastante suplementos com você. Quando você se transportar para uma nova dimensão, você tem 45 segundos de proteção contra dano de mobs. Lembre-se, esse não é um modpack típico. Então algumas regras básicas não se aplicam aqui. E quando você cresce árvores no subsolo, tenha certeza de dar espaço para que elas cresçam. Dê pelo menos um espaço de 8x8x8 ou 9x9x9 ou ela não irá crescer. E boa sorte. E tente não morrer. Nice. Vamos embora. Quest bug. Bom, nice. Esse aqui a gente já fez. Vamos voltar aqui. Bom, Enter the Caves é para a gente ir para outra dimensão. Tá, então vamos fazer essa aqui. A gente precisa de Dead Pine Log. Precisamos de 10 Dead Pine Logs. Vamos pegar aqui então. Vamos colocar a nossa hatchet aqui. Bora catar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quantos pegamos? Quatro. Tinha mais uma aqui em algum lugar. Acho que era aqui, né? Pegamos quantas? Só seis. Ah, tem mais Gravel aqui. Bora catar então. Aqui, nice. Vou pegar esses cogumelos também. Dá para a gente fazer comida com eles. Aqui, vou catar todos esses cogumelos. Bom, a gente precisa... Ah, achei aqui. Mais uma Dead Pine Log. Quantos pegamos? Onze. Nice. Completamos esse também. Agora pega esse resto de Flint. Beleza. Vamos completar aqui. Ah, só que agora aqui eu acho que vai lotar o nosso inventário. Vamos lá no nosso baú. E vamos guardar algumas coisas lá. Até porque a gente não vai precisar levar tudo isso daqui, então. Bora subir aqui de volta. Meio escuro aqui, mas dá para a gente se achar. Nice. E aí, Gertrude. Beleza? Bom, vamos guardar isso aqui. Sapling. Carpinter. Vamos abrir o que vem nesse pacote, pessoal? 32 Waffles. Comida? Bom, mas isso aqui ele não... Ele não estaca em vários? Aí é tenso, hein? Levar tudo isso daqui. Bom, deixa aí. A gente não vai precisar levar tudo de qualquer maneira. Beleza. Vamos ver aqui se a gente completou a nossa quest. Vamos lá no submit. Ah, aqui eu posso pegar uma sapling de alguma coisa. Vamos pegar uma Oaken sapling, porque já tem uma lá. E aí a gente já leva aqui. Bom, agora... Ambas são para a próxima dimensão da caverna. Tá? Então vamos só preparar as coisas que a gente vai precisar levar. E aí no próximo episódio a gente começa a explorar o próximo nível da caverna. Bom, eu quero o máximo de gravel possível. Vamos ver. A gente quer levar esse coração também, que ele aumenta a nossa vida. A gente quer isso. Isso aqui. Esse livro não vamos precisar mais, porque ele é só uma instrução. A gente pegou alguns sticks, mas... Ah, bom. Vamos levar? Vamos levar. Não sei. Vamos levar. O que mais que seria legal a gente pegar? Um pouco de dirt. Levar o máximo que ele é de dirt, na verdade. Vamos levar alguns waffles. Ah, vamos levar alguns waffles, né? Não sei muito bem mais o que levar. Ah... É... Aqui é... É dirty... É dirty... É cobble dirty, né? Se a gente quebrar, ela vira o quê? Ela continua sendo uma cobble dirty. Ah, bom. Opa. Nossa. Achei que tivesse caído num buraco aqui. Quer dizer, eu caí num buraco, mas achei... Enfim, fosse outro buraco. Cor send. Não. Aqui não é interessante. Bom, vamos consertar a nossa... A nossa picareta. Tem um rasp pra fazer flint. Vamos ver como é que é flint. Ah, é três gravels. Nice. Então a gente coloca aqui, ó. Faz o máximo que der. Quinze flints. Show de bola. Agora a gente vai aqui. Coloca a nossa shovel quebrada. Um flint. E maravilha, consertamos a nossa... Pá. Showvel, né? Bom, vamos pegar... Cadê? A gente precisa levar a Gertrude. A Gertrude é a nossa companheira. Ela é o que mantém a nossa sanidade legal aqui. Então bora... 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 Cadê você? Oi, J... Para de voar, filho. Que loucura. Cadê você? Aqui. Já tá doidona aí. Sai daí, filho. Sai do buraco aí, filho. Ah, na verdade, tem uma coisa que é legal a gente levar. Que eu não sei se pode usar, pode ser útil. Que é esse laço aqui. Como a gente faz? Ah, vou deixar esse stick aqui. Esse laço pode ser útil. Se tem ele aqui, é um item que não é muito comum. É porque ele deve ser útil. Enfim. Bom, bora pegar ela aqui. Beleza, pegamos a Gertrude. Bom, agora a ideia é que a gente leve todas as tochas e todo o máximo de coisa que der pra gente levar. Não vai dar pra gente levar esse baú. Porque, enfim, ele tá cheio de coisa e não cabe mais no nosso inventário. Então bora coletar todas as tochas. Importante. Aqui. Tem mais um cogumelo aqui. Vamos pegar ele. Aqui não tem mais nada. Vou pegar essa última tocha. Vamos ver se tem mais. Dead pine log eu não vou levar. É uma madeira morta, não serve pra muita coisa. Aqui, beleza. Bom, nice. Esse é o elevador, galera. Que leva a gente pro próximo nível aqui do Journey to the Core. Mas esse nível aqui a gente vai explorar. Opa. A gente vai... Calma. Cancela. É isso. A gente vai explorar no próximo episódio, galera. Esse foi o primeiro episódio de Journey to the Core, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais vídeos, se quiser que essa série se torne diária, não esqueça de apoiar com o seu like, tá? Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Vamos lá.